Mais um dia lindo de ronda aqui no Super Bear. Vamos ver se está tudo calmo. Policial! 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 Oi! 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 Você viu um ladrão por aí? Não é bem um ladrão. Você soube do novo Boss? Quê? Novo Boss? Sim! Não é o Yeti. Não é nenhum daqueles. É o novo Boss que saiu aqui no Super Bear. E ele está causando o maior terror porque ele pode vir aqui para a vila principal. Ai, meu Deus! Quem é? Eu não sei exatamente o nome dele. Mas onde eu encontro ele? Diz que você tem que entrar lá na colmeia da abelha, que ele está lá. Tá, mas... Tá. Então eu estou indo lá. Espera, espera! Policial! O quê? O quê? O quê? Acho melhor você se disfarçar, porque senão ele vai querer te atacar na hora sabendo que você é um policial. Ok, vou botar a roupa do urtinho normal para ele nem desconfiar de nada. Ótima ideia. Tire a sua farda de policial. Ok, vou lá. Tchau. Pronto, Barim Youtuber. É, isso mesmo. Vai assim. Você vai parecer um ursinho comum. Ele nem vai querer te atacar. Tá bom, vou lá. Ai, e o policial Barim então foi disfarçado tentar encontrar o novo boss. Ou, será que era verdade ou era só uma trollagem do Barim Youtuber? Ele já chegou na colmeia da abelha e vai se teleportar. Eu alcanço o céu como a destrui. Oh, você chegou. Olha só, tem uma loja na abelha. Olha, que legal, mas... Espera aí! É uma minoca? Eu não vi nada. É uma pula. Meu Deus! Ela vai te pegar com o pula. Ela é a minoca. É a centopeia. Parece um... Meu Deus. Você já deu dois ursinhos nela. Ela é um arco-íris. Vai. Fica aqui disfarçado. Pula nela, pula. Uou. Não fala que eu tô disfarçado. Você deu dano. Desculpa, peraí. Mas você viu que abriu uma passagem pra algum lugar? Uou, a passagem era aqui pra abelha chefona, Barim. Sim, vamos fazer o parkour que eu já tenho até uma técnica. Eu tenho que ir primeiro e quando eles estão abaixados ainda. Será que tem uma nova abelha chefona? Caí, socorro. Policial, policial, você está bem? Estou, estou. Ah, essa não. Eu vou recuperar os meus corações. Nossa, você levou dois danos. Que policial você é? Eu sou um urso policial. Você sabia que agora tem a nova fábrica da abelha chefona? Mentira. Sim, ela produz mel roxo em potes. Oh, não. É pra dizer pra população de ursos que esse mel é bom e faz bem pra saúde. Oi? É, ela faz isso. Ela engana todos dizendo que esse mel é bom. Ah, mas o mel é gostoso. Ai, não. É, mas é o meu roxo contaminado. Meu roxo igual o da colmeia aqui que tá alagando? Isso. E aí transforma todo mundo em bichinhos malvados. Nós precisamos encontrar um jeito policial, Bahrein. Sim. Vamos aqui. Só que não em cima do policial, Bahrein. Ah, é verdade. Desculpa. Desculpa. Esqueci que você está disfarçado. Peraí, onde você vai? Eu vou eliminar a abelha? Não. É o Bahrein. É o meu irmão? Sim. Ele é o verdadeiro chefão. Irmão do policial, Bahrein. Por que você está fazendo isso? Ah, eu vou te derrotar porque eu sou a abelha que comanda todos os mundos. Ah, você não vai me eliminar porque eu não vou deixar. Polici... Ai, esqueci. Desculpa. Se você deixar ser derrotado, quem vai proteger a Vila dos Ursos? É. Não desista. Você precisa ir em frente e ter o seu melhor policial, Bahrein. Eu estou dando, mas essa velha está me dando muitos olés. Ela está te dando muito, Hit. Você está... Ah, e essa não. Você tem pouco espaço. Conseguiu recuperar sua vida. Rápido. Você precisa ir até o final para desligar a máquina de produção de mel. Nossa, eu subi em cima do trono dela. É claro, porque não dá para você subir embaixo. Subir? Subir. Embaixo. Vai lá. Vai, você está conseguindo. Está quase no final. Mas ele não faz piada até quando está. Num lugar difícil. Isso é bom porque aí nós não ficamos tão nervosos e conseguimos dar o nosso melhor. É verdade. Estamos quase no final. Vai, Bahrein. Está afundando já. Nós vamos conseguir. Você vai lá. Lembre-se. Desliga aquela nova máquina. Bahrein? Sim. Peraí. O que está acontecendo aqui? Não. Quê? De ponta cabeça? Essa não. Ele vai te dar o Hit. Foge. Uou, a Tica te salvou. Meu Deus, Tica. Você também está de ponta cabeça, menina. É a super Tica. Vamos lá. Não pare de girar nenhum momento, Tica. Só assim você consegue salvar todos nós. Vai. Eu acredito em você. Uou. Muito bem. Cuidado. Aí, levou um Hit. Essa não. Quase. Aí. Rápido. Até as abelhas estão de ponta cabeça. Sim. Esse é o mundo reverso do Super Bear. Onde tudo se transforma. E tudo pode acontecer. Verdade. Vai. Como você está, policial? Tenso. Mas não importa. Vai. Está conseguindo. Está caindo tudo. Vocês... Ah, e essa não. Policial, Bahrein. Nós vamos cair. Está se desmanchando essa parte da colmeia. Socorro. Oh, my God. Eu vou cair. Essa não. Você vai cair ou vai levar a Hit das abelhinhas? Eu não sei. Eu só posso tomar mais três Hits. Essa não. Será o nosso fim. Socorro. Oh, mais Baring. Pum. Pá. Meu Deus. Eu vou ter que correr falar para... O Baring YouTuber. Baring YouTuber. E aí, policial. Como foi? O que que era, na verdade? Aquilo. Era uma minhoca. Essa não. Nós precisamos descobrir como pará-la. Sim, nós precisamos descobrir. E eu? O que aconteceu com você? Eu... Faleci. Como assim? E ela conseguiu te dar um Hit? Não, ela me deu seis Hits. E você parou a máquina de mel roxo? Não. Essa não, policial. Você precisa fazer uma investigação e descobrir o que fazer na vida real. Ok. Ok.